olá galera como o tema bem-vindo a este canal nessa oportunidade vamos abraçar seguindo a série de carrelha e vamos abraço um fotogramas clave vale o problema clave é uma passada essa e de que lá fotograma clave te permite inserir valores determinados del efecto ao longo de tu linha de tempo sem necessidade de cortar vídeo ea como se no entiendo a ver entonces vou elegir a cada um efecto por exemplo tengo a caessa toma no esse vídeo vale então se eu voy acá agregar um efeito de saturación vale a cambio eu tenho e ele anexo e de fotograma clave vale mas isso essa linha cá representa a nossa linha de tempo vale então se por exemplo se o cambio é o cambio ele vai selecionar uma parte dele deu vezes eu tenho a cama na micro time line então se a casa eu tenho um ponto que é um fotograma agregado ele também ia início cá depois de selecionar lineal tem opções de fotograma lineal discreta e suave ele é qual te gusta mais lineal é bem lineal assim ó a transição de um de um valor ao outro vai ser mais rápido assim a minha gusta por exemplo de suave então ele cambia a casta na forma de bola uma pelota assim vale então vamos suponer a cá al inicio e valor dessa saturación é 125 eu quero ver a alfim a cama do meu vídeo um fotograma clave vou em agregar fotograma clave em vez que aparece a cama na marca de igual maneira de selecionar o suave e ele é um valor o valor cada 50 mas dos que estão sendo com essa escena eu estou desaturando é e ela vai querer se ela vai querer dar de uma forma transicional vale então se eu regresso a cá al inicio e do e play em mira que passa e aí vai invadir saturando vai perdendo o seu colomio e 2 e vale então se isso é super útil assim eu estou dando a reemplazar com saturación pero tu pode ser por exemplo pode agarrar a transformação, outro exemplo vou apagar esse e pode ser o mesmo com opacidade, por exemplo então eu tenho aqui, eu escolho de novo suave e aqui no final eu posso agregar outro fotograma clave, suave e escolho uma opacidade de 0, de 20 então, igual eu posso selecionar outra cara por exemplo então, por exemplo, cá em esse ponto, mira eu vou ir cambiando cá, mira o valor de opacidade se eu cair, por exemplo, eu tenho 70 de opacidade deixa eu poder agregar cá um outro fotograma e cambiar esse valor e pôdo colocar, não sei, 80 eu quero que esta cá, tenha 80 de opacidade 1 de aca barra então, incluso isso vai marcando aca, não? então, aca tem os três pontos que eu inserido e como ele vai descendo suavemente aca da opacidade, então eu dou play mira, mira cá meu valor abaixo e aca, aca, subindo, não? porque eu baixei vale então, sempre me deixei transições suaves vale é super útil então, quase todos os efectos tem essa possibilidade então, vocês tenga isso em mente como uma possibilidade porque em ediciones futuras tu isso é super útil vale sempre os efectos te vão permitir isso assim se eu quero deletar uma se eu quero apagar um fotograma clave se eu quero apagar um fotograma clave eu dou doble clique sobre a pelotida e ele some igual a maneira de eu poder arrastrar já um fotograma clave eu quero dar um fotograma clave e eu vou poder acertar vale espero que tenha cuidado claro aí porque realmente é super útil isso vale de igual maneira de eu pôr ela ser isso com pista de sonidos vale vale então, se eu tenho aquela pista de sonido eu vou amarrar aqui um pouco eu vou amarrar mais porque tá um pouco alto vale tá sonando, pá então isso isso me permite fazer o que então eu vou colocar efeitos de áudio e vou agregar o volume então me dá essa opção volume e animado e de igual maneira eu vou arrugar com isso mesmo ao início eu tenho um fotograma clave aqui a casa o gole só porque meus amigos eu perigo pode provar outros aí e ele tá 0 decibelos ele tá a esse volume mas então o aquele a ca as ta ca eu quero que que ele barra e não conseguiu um certo outro problema cara e suave e quero um valor da carne menos 20 por exemplo ele vai e barrando suavemente o valor da roca e que pode ser ele pode pegar cá em cita outro e subir de novo e aí ele me dá um pico aí mesmo também não quero que ele caminhou então às vezes de uma câmera vai começar a subir e isso permita ser transições em todos os vídeos assim fuga com o sonido tudo por causa de fotograma clave, então jueguem bastante com isso, que é uma passadaça, e isso, espero que tenha sido útil aí, e nos vemos na próxima, não te esqueça de a próxima, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.